Manhã de quarta-feira nós estamos aqui na Secretaria de Saúde do município de Pacajus, mais precisamente no setor de imunização. Estou aqui com a doutora Luana relatando pra gente que no próximo domingo, doutora, teremos uma intensificação no sentido de fortalecimento, né, nas vacinas, tanto da gripe como da hepatite. Fala um pouquinho sobre isso, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Isso mesmo, Chico Neto. Mais uma vez, a Secretaria de Saúde, próximo domingo, dia 29, vamos realizar mais uma intensificação no município sobre contra a hepatite B e a influenza, né, já que fizemos dia 8 no primeiro domingo do mês de junho. E mais uma vez estamos convidando a toda a população de 0 a 49 anos que ainda não fizeram a hepatite B ou não terminaram o esquema, que são 3 doses, que compareça à Secretaria de Saúde no período de 8 ao meio-dia e aquelas pessoas que não fizeram a influenza, né, está liberada pra toda a população de Pacajus, que procure também o serviço. E também não podemos deixar de esquecer, pra aquelas pessoas que fizeram a primeira dose, crianças, que elas procuram o seu posto de saúde para fazer a segunda dosagem da influenza. No próximo domingo, por ser uma feira muito ampla, muito grande, digamos assim, é estrategicamente que a Secretaria está colocando essa vacinação, intensificando a vacina? Exatamente. Todos os domingos, como é realizada a feira aqui no Pacajus, ontem, é uma grande movimentação. E a nossa Secretaria fica logo no ponto estratégico, essa é a ideia que a gente tem, de trazer o povo da feira, que não perca o período de ir ao posto de saúde, às vezes trabalha e tem o tempo de vir à feira, que também venha até a Secretaria. Essa é a nossa ideia, de levar a imunização até aquelas pessoas que não podem ir ao posto de saúde, ao serviço de saúde. Eu lhe pergunto, a Secretaria de Saúde, através da imunização, de relatar, de divulgar, está chegando assim a uma porcentagem satisfatória no sentido de cobrir toda a área do município de Pacajus? Sim, o último domingo que a gente fez, no dia 8, nós tivemos uma grande apresentação, certo? Onde a gente fez várias divulgações em rádios, nas redes sociais e tivemos várias pessoas que compareceram ao local. Foram mais de 200 doses, foi satisfatório. Muitas pessoas disseram que não ouviram, mas eu tenho certeza que com a reportagem de hoje, muitas pessoas vão comparecer também. Por isso que a gente já pediu o aumento dessas dosagens, porque nós temos certeza que o número vai ser bem maior. E é isso que a gente quer fazer, cobrir toda a população, não deixar ninguém fora dessa intensificação. Só para encerrar, domingo, poderemos atender uma demanda até de quantas pessoas? Dá para especificar, dá para saber assim algum? Nós temos de hepatite B, nós temos 800 doses e de influência nós temos mil doses. Então a gente tem bastante doses para fazer na população de Pacajus. Doutora, eu queria agradecer a participação, mais alguma coisa que a senhora queira mencionar? Só para relembrar a todos vocês que domingo, a partir das 8 horas da manhã, a Secretaria de Saúde está aberta, até o meu dia, para fazer essa intensificação. Eu convido a todos vocês que não fizeram o esquema completo da hepatite B, ou tem até 49 anos, compareça. E que pode fazer também a da influência, a da gripe, pode comparecer em qualquer idade. E não esquecendo também daquelas crianças que fizeram a primeira dose, de comparecer a unidade básica de saúde, que todas têm a vacina, para fazer a segunda dosagem. E traga o cartão. E traga o cartão. Mas se não tiver, a gente tem aqui. Obrigada. Obrigado, doutora Luana, pelas informações. Eu volto com vocês aí nos estúdios. Obrigado, doutora Luana, pelas informações.